Chega, chegando e trazendo as informações das ruas de Três Lagoas, é com você. Pois é, Isael, ó, a nossa equipe estava aqui, está aqui, né, aqui pertinho aqui da BR-262, e a gente se deparou aqui com um rapaz caindo de bicicleta e chamou muito a atenção. E o que que a gente quer chamar a atenção pra você que tá assistindo, pra você que tá ouvindo o nosso RCN Notícias? Talvez o vilão seja isso aqui, ó, o fone de ouvido, viu? A gente se deparou com muitas pessoas indo pra escola, indo pra faculdade, né, com a bicicleta, com o fone de ouvido. Esse ciclista que estava passando por aqui acabou perdendo o controle, né, caiu com a bicicleta, quase bateu na sarjeta, foi por pouco mesmo, a nossa equipe acabou socorrendo ele, foi só, né, sofreu alguns arranhões, mas muito cuidado, viu? Você que anda de bicicleta, a pessoa que anda com a bicicleta elétrica, isso aqui é um vilão, viu? Isso aqui tira a atenção de todo mundo, a gente nos... mais de uma hora que a gente tá por aqui, a gente vê as pessoas aqui, acaba se arriscando, atravessando aqui a BR e pode causar aí um acidente, ou a pessoa também, né, acaba se machucando aí, então muito cuidado aí com o fone de ouvido, principalmente pro pessoal que anda de bicicleta com fone de ouvido, que anda com bicicleta elétrica com fone de ouvido, porque as nossas vias aqui em Tranzagoas são vias perigosas, trânsito aqui cefa muitas vidas, então o pessoal tem que tomar muito cuidado aí.